Rapaz, Cotoco, ele não tinha nem braço nem perna, ele ficava na cadeira de roda, aí ele ficava em frente de casa, vendo os caras jogarem bola, e aí pegou amizade com os caras. O pessoal falou, rapaz, amanhã a gente vai pra praia, vamos levar Cotoco, pra ele tomar um banho de mar, e aí combinaram, levaram, rapaz. Quando chegou na praia, o pessoal armou lá a rede pra bater o futebol, e colocou Cotoco lá na beira da praia pra tomar um banhozinho, quando a onda vinha, molhar ele, né. E aí nessa brincadeira os caras esqueceram de Cotoco, brincando no futebol, esqueceram de Cotoco. E nessa brincadeira, a maré começou a encher, a maré subia e aí vinha batendo o pescoço de Cotoco e voltava. Cotoco viu que ia morrer, e gritava o pessoal, ninguém escutava, e aí começou a se mexer pra ir subir pra areia, pra água não pegar ele, rapaz. Enquanto Cotoco se mexia, se mexia, pra subir, é ver um bebo. O cara vem lombrado mesmo, e aí toma uma tapada no Cotoco e cai. O bebo levanta, olha, aquele negócio se enxergar muito bem, e aí diz, ô tartaruguinha. Você quer ir de encontro ao mar, tartaruguinha? E aí, velho, garrou em Cotoco e jogou lá no mar, velho. Quando os caras viram aquilo, veio correndo, ô velho, você quer matar Cotoco, desgraça. Coisas... 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 Obrigado.